No vídeo de hoje eu vou te dar dicas para você montar a sua decoração com o tema Anos 2000. Vamos conferir? Bom, pessoal, em homenagem a esse tema, eu estou aqui em um cenário diferente com essa cortina neon de fundo. Se você quer ver mais detalhes dessa cortina, eu gravei um vídeo mostrando tudo certinho. Vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês. Bom, o que acontece? Não é novidade para ninguém que as festas com o tema Anos 90, 2000 e tem gente que faz junto. Anos 90 e 2000 misturada ali na própria festa é uma tendência, gente. Sim, eu já até gravei um outro vídeo à parte, dando dicas de como você pode estar montando a sua decoração dos Anos 90. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês. Bom, mas no vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente das festas dos Anos 2000. Como você pode estar montando a sua aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma listagem das coisas que faz um sucesso entre os Anos 2000 e mais ou menos 2010. Brinquedo, filme, série, músicas, desenhos animados, enfim. Então eu vou dar algumas dicas dos que mais fizeram sucesso aí para vocês. Então já pega o papel e a caneta aí para estar anotando. Bom, de série nós temos Eu, a Patroa das Crianças, né? Que estreou aí em 2001 e foi um grande, mas um grande sucesso. Gente, eu era apaixonada pelaquela série e eu tenho muita vontade, né, de reassistir os episódios ali na ordem certinha. Porque como passava na TV aberta, a gente chegava e assistia o que estava aparecendo. Mas eu tenho muita vontade de reassistir porque essa série é maravilhosa. Todo Mundo Odeia o Cris, lançada em 2005 e foi um grande, mas um grande sucesso. As Visões da Wave, que foi lançada em 2003. Gus e Piguel, um grande sucesso, que eu assisti só há anos depois, né? Foi lançada em 2007. E Smallville, que foi lançado em 2001. Filmes, a gente tem um dos meus favoritos, Meninas Malvadas, que foi lançado em 2004. E no mesmo ano também estreou um dos meus outros filmes, meu outro filme favorito, que é As Branquelas. Gente, dois grandes, grandes sucessos. O Diabo Veste Prada, um grande, mas um grande sucesso, 2006. E Legalmente Loura, em 2001. Miss Simpatia, lançado exatamente no ano de 2000. O Amor a Cego, que também fez um grande sucesso, lançado em 2001. E tem muito mais outros filmes, né, gente? E as redes sociais da época, que dá pra você explorar bastante aí na sua decoração. Que foi o Orkut, que foi lançado em 2004, gente. Que era, né, o sucesso daquela época. Quem não se lembra das comunidades do Orkut? MSN, mais conhecido como WhatsApp da nossa época. O MSN, gente, ele foi lançado, na verdade, em 95. Mas ele começou a fazer estourar aqui no Brasil. Foi mais ou menos em 2004, 2005. Eletrônicos da época, pra você colocar aí também na sua decoração. A iPod, que foi lançado em 2001. Disque Man, MP3 Player, Minigame, Tamagotchi, Motorola V3. Mas tinha que ser um rosa. Bom, esses foram alguns dos itens que representaram muito esse ano, né, de 2000. Mas tem muitos e muitos outros itens. Então, agora que a gente já selecionou os itens, a gente vai pra decoração. Bom, no painel você pode estar imprimindo na folha 4 mesmo, na sua impressora de casa, capas dos filmes que fizeram muito sucesso e das séries que fizeram muito sucesso. E colando um do lado do outro e fazendo um painel assim grandão, com as folhas uma do ladinho ali da outra, tá? E na decoração, gente, não precisa se preocupar com arco desconstruído, com mesa elaborada, bandeja, cara, nada disso. A ideia é realmente você trazer à memória como as decorações eram feitas ali naquela época. Então, nada de doces sofisticados, tá? Compra doces de época, bala embalada naquele papel de bala, bastante docinho, tradicional docinho enrolado, bandeja de papelão, refrigerante na mesa e um bolo grande. Do jeito que a gente ama. Pede pros seus convidados irem a caráter. Gente, teve uma festa dos anos 2000 que teve um convidado que foi vestido de oculte. Gente, o pessoal é muito criativo. Então, por favor, peça pros seus convidados irem a caráter. Tem gente que vai vestida de Regina George das Meninas Malvadas. Enfim, o pessoal é muito criativo. Você pode fazer um espaço pra fotos também. Você tem duas opções. Utilizar esse estilo de cortina metalizada que super combina com a decoração da época, pro pessoal tirar foto e tal. Ou você pode fazer um painel estilo que você fez no bolo, mas somente com filmes que fizeram sucesso e cenas ali, as cenas que marcaram do filme. Então, você faz um painel grandão. Pode usar a cortina metalizada e fazer um painel também super tranquilo. Pode botar duas cortinas e o painel ali no meio. Imprime daquele mesmo jeito, na folha ali a quatro, e vai colando que vai ficar muito legal. Músicas da época. Reúne os maiores sucessos aí da época. Aquela música que você escuta e fala, hum, isso aí, tipo, no meu caso, lembra minha adolescência. Reúne ali e deixa rolando durante a festa. Se você achar brinquedos aí da época, né, você pode fazer uma mini exposição em uma mesa mesmo. Na festa do Vinícius com o tema Um Maluco no Pedaço, que a gente fez, acho que foi em 2019, a gente usou várias coisas dos anos 90, porque a série Um Maluco no Pedaço foi lançada nos anos 90. Então, a gente fez ali uma mini exposição, ficou muito legal. Uma outra coisa muito legal que eu também fiz nessa festa dele, que você pode fazer, é pegar os desenhos ali da época. Eu fiz ali uma ediçãozinha básica mesmo, fiz vários recortes, vários desenhos da época, e deixei passando numa TV ali perto da exposição. E pra finalizar, pode montar um cantinho numa mesa mesmo de plástico, com vários joguinhos ali da época, pro pessoal jogar e relembrar. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Me conta aqui embaixo qual dessas séries ou filmes foram os seus favoritos, qual dos eletrônicos que você usava, se você tinha aquele telefone rosa, se você tinha um minigame, o que você tinha, me conta aqui. E se você também amou esse tipo de festa, eu confesso que eu amo, amo, porque dá uma nostalgia tão gostosa, gente. É muito, muito legal. Tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até.